Bom dia Rondonópolis, nós estamos aqui no município de Pedra Preta acompanhando mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar o que faz com que todas as atenções do povo matugrossense se voltem aqui para Pedra Preta devido a importância deste evento nós estamos aqui com a secretária de Agricultura Iracy Ferreira de Souza secretária, são pelo menos 180 expositores, não é? Sim, mais ou menos 180 expositores do município e da região vizinha E eles estão trazendo o que aqui para a feira? Eles estão trazendo todos os produtos da agricultura familiar E isso vai ser negociado aqui, como que é? Vai ser negociado, vai ser exposto também é até mesmo um espaço para estar buscando maior comercialização dos seus produtos Olha, para as pessoas terem uma ideia a secretária de Agricultura Iracy está informando para a gente que aqui em Pedra Preta já temos representações dos municípios de Pochorel, Guiratinga, Campo Verde, Jaciara, Jucimeira além de outros municípios da região sul do estado um apoio fundamental da Secretaria Estadual de Agricultura para que este evento fosse realizado aqui Secretário, convite da senhora para quem está lá em Rondonópolis ainda não veio para cá para prestigiar o evento que começa no sábado e vai até o domingo Então nós estamos aqui já com o início do evento estamos convidando toda a população tanto de Pedra Preta como da região vizinha que venha participar venha contribuir venha ver esse evento maravilhoso da agricultura familiar Olha, a prefeita do município de Pedra Preta está aqui ao nosso lado também vem a prefeita Marilé de Araújo Coelho Prefeito, eu acho que é um momento muito importante para o município devido a importância da feira que traz os olhos do Mato Grosso para Pedra Preta, não é? Sem sombra de dúvida traz realmente os olhos do estado do Mato Grosso para Pedra Preta Nosso município é um município de 12 assentamentos dois acampamentos e temos aqui o compromisso juntamente com a Secretaria da Agricultura Familiar do Estado de fortalecer o produto que é produzido lá pelo pequeno produtor Prefeita, para as pessoas terem uma ideia essa já é a segunda edição da feira? Sim, estamos na segunda edição da feira e já estamos aqui deixando o convite para esse evento que é hoje e amanhã e para o próximo ano também E para a realização de um evento desse porte a prefeitura está tendo apoio de muita gente aí, não é? É, nós temos o apoio da Empaer, da Secretaria de Estado e a própria prefeitura e as associações também dos produtores rurais Agora a prefeita Mariledi aproveita esta oportunidade aqui para falar, para convidar as pessoas que estão aí em Rondonópolis para vir para cá porque a gente já está sabendo aqui, prefeito até a orquestra Viola Divina vai fazer show aqui É, o evento, estamos aqui deixando o convite para toda a região aqui do sul do estado de Mato Grosso nossos municípios vizinhos e parceiros inclusive temos aqui oito municípios expondo também junto com a gente Teremos hoje um show à noite com o CTG e amanhã às 7h30 uma missa sertaneja com a Viola Divina Estão todos convidados Olha gente, que legal, importante, convite aberto feito aqui pela TV Cidade Record para você que está aí em Rondonópolis Venha para cá, ainda dá tempo um sábado à tarde de muitas atividades um sábado à noite, inclusive com shows e um domingo inteiro também de programações especiais aqui na Feira da Agricultura Familiar no município de Pedra Preta que eu não sei mas 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 aqui a gente que eu devo eu eu eu